Jornadas galaico-portuguesas na valorização e defesa da cultura celta. Reportagem já a seguir. Patrocínio Se pretende conhecer o Parque Nacional da Pena das Júlias, instala-se na Capa do Preto em Pitões das Júlias. Ture Viajante Há seis anos consecutivos que a freguesia de Pitões das Júlias em Montalegre dedica um fim de semana para debater a influência que os povos celtas tiveram durante séculos na formação da identidade histórica e cultural da Península Ibérica. A sede da Junta de Freguesia foi o ponto de encontro para as jornadas galaico-portuguesas, debate e celebração dessa cultura ancestral que reuniu conceituados palestrantes entre historiadores, filósofos e antropólogos. Os temas abordados, a questão do celtismo, esse é o eixo, essa é a coluna vertebral. O celtismo, debatermos sobre as nossas orixas, sobre o significado e os sentidos dessa herança cultural que continua a ser-nos comum porque está na raiz do que somos, mas apesar de séculos de separação política dos dois lados da raia, claro. O extenso programa abordou temas como celtismo, amanhecer da estética moderna galega, a ética espiritual celta e também a escrita ogâmica, a cujas inscrições ainda se encontram no norte português e na Galiza. Existia a crença de que essas sociedades não teriam uma escrita, uma escrita alfabética, mas sim existem indícios que haveria outra forma de escrita, que não fora uma representação de sons, mas que era uma escrita que conseguia representar conceitos. E é uma escrita que, de fato, continuou na Galiza e também em Traços Montes e no norte de Portugal através de outras formas de representação, como podem ser as siglas proveiras, as marcas de gado, as talas, que, portanto, continuam vivas até a atualidade. Para além de querer enviar a partir daqui um grande abraço para toda a comunidade celta, queria dizer que, na minha apresentação, fiz a abordagem daquilo que poderia ser a atualização de uma ética espiritual celta aos dias de hoje e como é que, em certa medida, poderia essa ética espiritual celta contribuir para a evolução de uma comunidade de um modo de bem-fazeres. Queria também reivindicar aquilo que é a naturalidade, aquilo que é a ancestralidade de uma tradição que mais do que nos separar nos une e queria também, de certa maneira, abrir a todos vós a possibilidade de aprenderem e tentarem, de certa maneira, procurar a vossa ancestralidade e, a partir daí, construir um edifício lúcido através de uma proposta extremamente viável para o vosso caminhar. Um painel de oradores que, no entender do vice-presidente do município de Montalegre, merecem que os seus conhecimentos sejam difundidos ao grande público. Estas pessoas são pessoas que merecem partilhar o seu saber com centenas, com milhares de pessoas e temos essa obrigação de o fazer e de provocar que este encontro cada vez tenha mais gente e tenha uma visibilidade cada vez maior. A aldeia turística de Pitões da Júnias tem vindo a organizar anualmente estas jornadas e com elas também mostra as afinidades culturais que existem com a vizinha Galiza. Desde sempre houve essa experiência, essa partilha, mesmo até nos próprios trabalhos agrícolas, as pessoas de Pitões, iam ajudar-as das aldeias vizinhas e vice-versa. Um dos grandes vultos da cultura celta presente também nas jornadas galaico-portuguesas é o italiano Francesco Benoso, duas vezes candidato ao Prémio Nobel da Literatura pela investigação que tem vindo a realizar no celtismo. Trazia para mostrar o livro falando aos tralopitecos, em que aborda a nova teoria que está na origem da linguagem humana e trazia também a sua harpa céltica, que faz dele um exímio artista. Um desses grandes vignas que tem vindo a vida que está na região do Rio e trazia também a sua harpa céltica. Um dos grandes vizinha galráico-portuguesas lá em que nos fazia toda aacağım. Um dos grandes vizinhos que tem vindo a liberar. Um dos grandes vizinhos que tem vindo a ser os médicos. Um dos grandes vizinhos que tem vindo a ser em que eles têm vindo a ser os médicos.